Tá gravando? Deixa eu ver... Tá gravando! Fala aí, galera! Beleza? É um shorts? Talvez seja um shorts, não sei se vai... Eita, pra minha cara aí! Vocês estão vendo minha cara mais adiantadamente, mas hoje a gente tá testando aqui com coisa que eu fiz aqui, um shorts. Beleza, esse aqui é o cristal, né? É o cristal. Diamante! É um jogo do Ben 10 aqui. Bora pro próximo. Eita porra, menino! Ah, eu sou uma batata! Eita porra, menino!